Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense Ela está de volta Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima aí Bora começar a detonar aqui ó Bora começar a detonar Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Ei, vem pra carroça Não vale a pena você se calar Chega o baile, chega o baile, chega o baile Ninguém fere sem se ferir O Jovem da Saudade DJ Gustavo Só que a emoção me deixa se levar Não vale a pena você se calar E a gente chegando junto pra detonar pra galera Vamos viajar Aqui de São Caetano Na ponte aérea pra Belém do Pará Naquele clima, pai d'égua, vamos! Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não vem esse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sonhar Deixa eu abraçar aqui a nossa prefeita A nossa querida prefeita Leila Filipa É o nome dela É o nome da emoção Bora, minha prefeita Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse sol vamos viajar Bora detonar Na ponte aérea pra Belém do Pará São Caetano recebendo a dona da noite Ninguém fere sem se ferir Carroça da saudade Meu bem, só quero te ver feliz Não vem esse papo metimetral Deixa eu abraçar o nosso amigo Vinícius Está na área O Raílson O nosso amigo Eric Ele e toda a galera Valeu, Eric! Eu sou livre para sonhar E viver Ele está ali molhando a palavra Valeu Lima Neto A voz do amor O amigo Taruba Tá no beijo Bora, Taruba! Hoje é tudo por tua conta, meu irmão Ficha Ficha Solte a emoção e deixe se levar Na ponte aérea pra Belém do Pará Juntos nesse sol vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Juntos nesse sol vamos viajar Hoje me deu uma vontade louca, lucidada Os amigos aí da HP distribuidora Um abraço pra vocês aí E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer Todo o meu amor Ludson, Caetano tá aí O Abraço pra você Seguida é carroça Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou o outro Tá todo mundo junto e misturado, valeu! Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor, vou ser você Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você A carroça da saudade Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor, vou ser você E o Gustavo vai tocando Toca jovem, toca jovem Toca vira, 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 vira Ei, vem pra carroça Agora vindo só É carnaval, São Caetano E a carroça chegando pra detonar Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz Amigo Cleito da internet Ilimitada tá com a gente Um abraço pra você O Andinho Promote O Andinho rompendo fronteira Vai pra cima da galera tocar Aí você dançando E o Gustavo vai tocando Tocando, tocando Vai, vai, vai A dona da noite Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Deixa eu abraçar aqui O nosso amigo André O que bem quer O que bem quer O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher E aí, lourinho O que bem quer O homem das carnes O homem das carnes Hoje ele vem Só pra cruzar a carroça Valeu Só você vai me tocar Oice do ouro O homem das carnes O João Grupê da carroça Fala, motora, Bet Deixa eu abraçar aqui O nosso patrão, Irineu Bora, Irineu Segunda-feira lá em Baitetuba, patrão Ficha É um dia poder te encontrar E reviver aquele amor Que não pude te dar Onde estás e estou a procurar Eu sou alguém que dê carinho A nossa prefeita Leila Felipa Um detalhe 76 da promoção Nas pesquisas Ela tá na frente A nossa prefeita considerada É verdade Essa tem um carinho De toda a região do Salgado Fala, minha prefeita Amiga Jane Chega com seu pai de Genenê Ali na frente da carroça Será que vai me perdoar? Você me deixou em ver as dúvidas Espero que eu não vou me matar Estou a sua volta, só vou ser Domingo Domingos Aí do Remo Bora Domingos Desde a época do Chicó, né meu irmão Valeu A Raíssa A Raíssa Me junto É você do Cleito É Cleito DJ Moisés Incomparável Lá do Barro 13 Tá na área Lá do PP As estrelas As estrelas vão me guiar Vou te encontrar De você A carroça da saudade Que não vem me ver Volta pro maninho Deixa eu abraçar aqui meu parceiro DJ Léo Digital Um dos caras que eu tiro o chapéu Aí é considerado Bora Léo Aí é parceiro nosso Pelo teu carinho O cara que comanda Vigia de Nazaré Será que vai me perdoar? Você me deixou em ver as dúvidas Fiquei Espero que um dia você possa me notar Você me deixou em ver as pés A pescada amarela O Alexi Bora Alexi Lá da Marambaga Tá aí Me deixou em ver as dúvidas Fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só vou ser Me nota Será que é amor Aonde chegar A carroça da saudade Agora vira Vira, 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 vira Vai, vai, vai Carroça da saudade O jovem da saudade Tudo que eu penso Tudo que eu penso Deve ter você Vem me amar Pra te relembrar Pra te relembrar O que possível é tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer O que mais posso querer É o teu amor Que preciso para ser feliz É de desde o mar Olha a salva Ainda a festa da amizade Tá na área Lá do alto Capu Valeu E me faz sentir Sou o que Sou Caetano Conhecendo A nova carroça Com a sua nova geração Gustavo A carroça A carroça da saudade Só pra quem dá valor nessa sequência Cuxa aí Meu amor Eu já não aguento Essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti Que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma Que ganho dinheiro Não é legal Não importa Te quero E eu Só vivo Para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que fez Sinal que eu sinto gostir Te amo Pedro Por favor Não põe em risco Nosso amor Entenda a vida Descompromisso Eu vou cumprir Meu amor Não imaginas Quando eu estou Por perto E alguém fala mal de ti Por que assim Se não és meu destino Mas quem sabe Com você Eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal Não importa papai Que me entenda Acontece essas coisas Eu também Só pra relembrar Suqueitando Coração E a carroça Detolando pra galera Aqui ó O que me importa É só tudo Tem engenheiro Gustavo Rodriguinho E o Neto Correia Eu tenho uma liberdade de descobrir A carroça Quero te encontrar Para o seu coração Com o cenário eletrônico É a mais bela inovação Super pop 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 Amigo Falcão General Bora Falcão O peso do som Uma porrada de som Super pop O som do povão Super pop O peso do som Uma porrada de som Super pop O som do povão A carroça da saudade Aqui sou o Caetano Pra detonar Pra essa galera Aqui Passava, passava, passava sim Com a eternidade Te esperando Te esperava sim Bora, Pudim Dando o meu amor Bora molhar a palavra, Pudim Não se expressar Por ti não se expressar Ele tá só na água mineral hoje Por ti Eu menti Eu chorei Bora no lugar Já sofri O nosso gerente considerado Eu reciclo esse amor Eu me vi O bem Te deixou Meu amor Meu amor E aí, Domingo Aqui é parceiro meu Velho aguardo Eu te conheço Todo guamado o setor Eu te conheço Eu sou o Senhor Para mim A carroça da saudade Você disse que é o fim Eu morro Eu morro Aí você lançando Gustavo detonando Aqui sou o Caetano Todo guamado o norte Toca jovem Toca pra galera Coração Você disse que é o fim E não acreditou em mim Os inimigos da FM Varem, varem Eu sou em nós dois Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Em mim Deixa eu abraçar aqui a galera do bloco O galo Amanhã vai estar na rua Fazendo a festa Você tem que dizer Em mim Para a Divalda Toda a galera Se preparando pra mais tarde Na avenida Mas hoje eles estão aquecendo aqui na carroça Valeu De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor Em mim Gustavo Lembra Tu lembra, filha E eu também E você Muito Família Maradrita Aí DJ Léo Ele toda a sua galera Aí Eu te dei Lego digital Considerado E pra mim Você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor DJ Gustavo Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro Tu chora, filha Chora Chora não Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou E não conquistou Choro por você Choro por você Os amigos aí do Canário Salde Eu choro Aqui de São Caetano Valendo, valendo A gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Quero que o meu top marketing Convidando a galera aqui hoje Domingão tem carroça Lá em Capanema, meu irmão E você não pode perder Vem passear de carroça Hoje em Capanema Com a sua nova geração Para Rodrigo Carvalho Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim E o desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo me tortura demais Não posso... As horas que passam sem você Penso que vou te perder Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo me perder sujeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Você me deu o desprezo Posso merecer Um dia eu mesmo Registrando tudo hoje aqui Estão queitando A nossa carroça fazendo a festa pra galera Você me deu o desprezo Posso merecer Posso merecer Um dia eu mesmo Desprezo Voltará para você Galera do Boco no Galo Já crescendo pra amanhã Mas o seu desprezo me tortura demais O parceiro Eric Vinícius Desse jeito O raiz Só da galera Valer Sem você Penso que vou te perder Mas o seu desprezo me tortura demais Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo me perder sujeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Você me deu o desprezo Você me deu o desprezo Posso merecer Já quero deixar um grande abraço Nosso vereador Voltará para você Bora Paulo Você me deu o desprezo Um abraço pra você Meu irmão Valeu Posso merecer Ele tá aqui na carroça O dia eu mesmo desprezo Voltará para você Pará 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 E de paparaparou Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima aí E deixa eu tocar o baile pra galera Deixa Toca Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Ei Vem pra carroça Tão doce e tão bela E o empresário Lourinho de Cabre Bora Lourinho Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou O amigo Alex E ela mais linda que ficou E ela mais linda que ficou E o parceiro Davi O Denis Tão doce e tão doce e tão bela O Alessandro O Alessandro Toda a galera que acha fora Valeu Não sei por que ela com o outro foi casar Por que ela foi casar com o outro? Me responde Se eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de céu Olha o bugalão da Nike Tá na área Ele e o Vitinho Bora Vitinho Ela casou Porque de tudo ele tem O parceiro Eric E os caras doidos Tá na área E aí ele quem? E ela quer bem Não cantou comigo Galera gosta aí do André Tá todo mundo aí A carroça da saudade Aqui de Baile Pai Dego Aqui na carroça É pra te dançar Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Carroça da saudade Esquecendo até De lembrar de mim A carroça da saudade Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Agora diz aí Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Olha o fôlei a carpinteira Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Estou bem assim Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu Não vou mudar Saia da frente que a carroça chegou Agora dança aí Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja no meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Família Metralha Família Metralha Sem você não sei viver DJ Gustavo Pra comandar o show da Dona da Noite Olha Meus olhos tristes Não me deixe Não me deixe aqui Meu bem Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Amiga Chantana Se enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer É a carroça em São Caetano Se enlouquecer Sem você não existo Sou pobre esconhador Se enlouquecer Entre lá Já avisa aí a galera Que é proibido ficar de menor aqui Tá bom gente? Já deu horário já A gente agradece Chega o baile Largue tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Meu olhar distante Sou passado errante Sigo a te buscar Numa rácia E ele fala pra ela De beijar tua boca Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Carroça da saudade Me ama, me ama Viver até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Viver até me engana Se rosca em meus braços Aquele palipadego Me mata de amor Vou cuidar mais um pouco do coração Já cansado da solitão E de tanto sofrer Carroça da saudade Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O empresário O empresário Quinho Maués O homem da Miúza diz Bora aqui Viver a vida Viver cansando Ser muito feliz Obrigado pela restrição de hoje Quinho na sua casa Gratidão Gratidão Ser muito feliz Te amando A carroça da saudade Da ilha do Marajó É São Caetano É a carroça Vida, 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 vida Eu saí com você Pra quê? Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho Léo Digital A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Já preparando a nova logomarca do jovem Agora força jovem Jovem Minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mais Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Até perdi minha voz Fiquei sem saber Comitiva louco pela carroça Tudo que eu tinha a dizer Sempre na fronteira Valer! E disse apenas com o olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Eu só queria te amar Pra sempre amar Você me perderia E agora E agora Sal Sal Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Aí eu te faço a pergunta Será que vale ou não vale a pena? Não vale a pena Não vale não, né? Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Ei, vem pra carroça Vem fazer o chifrão Agora vem passear de carroça Vem, filha Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Jamais Eu momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Olha, galera Por isso vai A gente vai jogar Cinco abadá Do bloco O Miúz e Dins Vai acontecer Segunda-feira Aqui, seu Caetano Isso é sempre O meu Vamos jogar Cinco abadá Pra galera Aí, olha aí E tentar Amor Lá vai o abadá Pra galera Aí, olha aí A noite mais bela É o teu olhar Joga mais um Mais um Mais um Tem o dom de iluminar Galera Tá afim de abadá Aqui, né Que o Correia O sol Lá vai, lá vai Mais bela Luz do ar Mais abadá Aqui da galera Doa Miúz e Dins Levar Flores Brancas Pra Meúz e Dins É a marca do momento Isso vale Tentar Amor Segunda-feira Vai ser sucesso Aqui, seu Caetano Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Os amigos aí da diretoria do Corpo Estranho Cintilante Mas Cintilante Marituba Tá com a gente aqui Valeu E peça em São Caetano Dias de Veras Cuxina Carroça Nosso amor Um caso complicado De se entender E na hora do show Da que a Rosa Vai ter mais abadá O bloco Meúz e Dins Coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino Amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender E vem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez É pra tocar na carroça Carroça da saudade Quero encontrar você Quero encontrar você No baile da saudade Daquele jeito inusososo Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você Amor Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Volta Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer A carroça da saudade Agora Bora dançar Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo Do teu lençol E a carroça Ela é bom demais A noite acontece Se teu corpo enlouquece Os amigos aí da HP Distribuidora Tão na água É bom demais Imagina o mamute Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Afi, afi, afi Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Bora, Rodriguinho Eu vivo pra você Agora somos um só Ai, o safadão gosta Dessa vinheta Aqui, pudim Hoje sou um só Eu acordei Hoje sou um só Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho Me dei de sonho Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Pra te dançar na carroça Aqui em São Caetano Bora! Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva Pra você amor Já abraço aqui E a galera da equipe Lobo Tá todo mundo junto e misturado Aqui na carroça Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu bem Quero você É parceiro Xibé Bora Xibé Tá na área Valeu! Quero você Quem sabe amanhã O Xibé Tá molhando a palavra ali Quero você O que tu quer, filha Quero você Quem sabe amanhã Eu te quero aqui na carroça Tic-tac tá na hora Meu amor Vê se não vai se atrasar Baby Eu te sinto tão longe Meu bem Eu te sinto tão longe Tic-tac bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri Que hoje você não vem Onde você está? Meu amor Por que sumiu e me deixou? Amigo Cleito Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Ou explica-me Olha o chiclano de tal Tá na área aí, papai Sei que sou forte E sei que vai doer Oh, luz Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo Bora tocar pra galera De São Caetano Deixa eu abraçar aqui O rei do amendoim Valer A carroça da saudade A mais fantástica e monumental Tecnologia de saudade Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado Eu me peguei pressa É a carroça detonando pra vocês aqui Quero que me diga E aí? Já já tem Neto Corrêa Já já tem o show da carroça Pra formar o quarteto E você só Aqui em São Caetano Segue o baile Jota toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou A minha vida tem valor Jota toca por favor DJ Rangel me conquistou Luizinho é o show E a minha vida tem valor Jota você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Jota querido Jota você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Jota querido Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado Eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me diga O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Jota toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou A minha vida tem valor Jota toca por favor DJ Rangel me conquistou DJ Rangel me conquistou Luizinho é o show Olha avisando pra galera Que segunda-feira Tem valor Tem um bloco de maior tradição Jota você faz sentido Um bloco music Segunda-feira Você sabe que você sabe Alô, aqui é uma vez Aí no telão daqui a roça Jota você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Jota querido Jota você faz sentido Alô, cabeludo não Chega aqui Com o pitico rapidona Alô, cabeludo não Você sabe que eu preciso De você Jota querido Jota você faz sentido Jota você faz sentido Jota você faz sentido Bora fazer o seguinte Bora acelerar mais um pouquinho Bora acelerar, bora acelerar, bora acelerar Bora acelerar este negócio Já já chega o Neto E já já tem um show Da carroça E gira, e gira Gira, 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 gira Vai! Quando eu te vejo Bate forte Arreveia o meu coração Puro desejo Do teu corpo Do teu cheiro Arreveia Eu também Também me sinto assim Quando estás Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonave Onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Faz assim Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrão Faz o chifrão Faz o chifrão Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrão Fica feliz aí Joga, 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 joga Libera Gustavo Galera G.I.M. Lá de Belém Tá na área Aí tu fala assim pra ela Até ontem Só queria beijar na boca Minha vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Olha aqui Só queria viver O homem da melhor marca do momento Milzinho Dois vezes causei ferida Obrigado pela recepção hoje na sua casa, meu irmão E o papai do céu te abençoe sempre Tamo junto Foram tantas despedidas Pensa no cara humilde, esse cara aí Grave este nome De meu pai Quinho Maué Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Ai, Laurinho de Cabra Caminho pra seguir O rei das carnes Foi só te olhar Que o meu mundo É você do Ricardo Bora, Leila Galera de São Caetano Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Já, já tem o show Da carroça Vamos Família Maradrita na área Valer Olha o pidão Bora, pidão Agora diz aí Diz aí Sinto saudades Do que a gente não viveu Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Os impus Impus De amor Por esse louco amor Eu pago o preço Que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer O que vai acontecer É que a roça detonando Estrancaitano E o jovem da saudade Metendo ficha Tudo 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 Pintando Para quem Nunca morro Nunca morro Nunca morro Já viu que é fantástico Já calma bicho bruto O DJ Dinho Tô curtindo a mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitar Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Tupinamba Eu te encontrei O amor É assim É assim Não tem explicação E toda tribo Fazendo ter Mas só com você Eu me entrego Assim Sem razão Vira, vira, vira 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 Três Dois Libera o som Para a galera Gustavo Vai, vai, vai Canal Fábio Mix CD 100% Paraíse É hora de matar A saudade Gasbalde E manda Melodias As aventuras De amor E paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Já abraçar o espingo Da fronteira Tudo começou Hoje curtir a nova carroça Que valor Laguerre de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Tão os cunhados Vão curtir dançar Eles são de Gujarum Pará Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe Cruel Eric Moraes E Gasbalde Falpinho dos Teclados E banda Melodias A galera quer curtir A galera quer curtir Gustavo É dona da noite Saudade marcante O amor que um dia Eu sonhei Encontrei em você E avisando que Mais tarde aqui São Caetano Tem ele O crocodilo O animal Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete Meu amor Amigo Léo Da Dida Deixa na área Te amo E aí Murilo Da Nike Você nasceu pra Família Madrid Também tem valer Me coelho Sou das coelhete Meu amor Te amo Te amo Você nasceu pra mim Meu S Coelho I love you Banda AR15 Deixa eu tocar mais uma Pra galera Gustavo Toca, 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 toca Vira 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 Vai Vai A hora é essa Dança comigo Meu amor Que onda é essa É o super pop Dando show Na nossa festa Tem muita gatinha No salão Então Cutuca, cutuca, cutuca Encaixa, encaixa Cutuca, cutuca Encaixa, encaixa Cutuca, cutuca Cutuca ela Cutuca, cutuca Cutuca, cutuca Cutuca Eu quero ouvir o grito da mulher Que mete chifre no seu homem É Eu quero ouvir o grito do homem Que mete chifre na sua mulher Os amigos aí da pausada brilhante Tão na área DJ Michael Mete chifre no seu homem E o DJ Leo Digital Baralé Eu quero ouvir o grito do homem Que mete chifre na sua mulher É Falou em chifre Rebola Pixa na carroça Rebola O chifre é de mais grande Meu irmão Então rebola 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 Vai cutucando Rebola Rebola Com a resta O povo tá tocando O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Consista Consista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Consista Pra viver o seu amor Joga a mãozinha Pra cima E faz o chifrão Faz 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 Ei Vem Pra carroça Já já teu neto Tô carente Milênio em Portugal, então agita I love, I love, I love, I love you Tô querendo, tô querendo Esse teu corpo nu, venha logo, não demore Nosso amor já começou, pra galera do Piseu Vingou o nosso amor, nossa festa começou Vamos junto pra dançar, vira uma cena Pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar No comando desse sondinho de desquimando Dente de Milênio em Portugal, toca aí que eu quero ver É o passeata light, que vai comandar a festa De Milênio em Portugal, levantando seu astral É o som de qualidade, diferente pra você Veio de Thalassuí, pra gente se divertir Marlon Brando, DJs Léo e David É sucesso, de sempre Isabel Deixa na batida, Gustavo, na batida, Gustavo Deixa na batida que eu tô aqui com o Joãozinho Grande DJ na época Esse cara que realmente tem história aqui em São Caetano de Odivelas E aí, Joãozinho? Beleza, Neto? Arrebenta, meu jovem da saudade Vora liberar! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Eu te juro, não deu Sol! Sol! Você me enganou, me deixou de ir Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Todo bom Jesus, tá aí Você me feiu mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo, eu vou sofrer É parceiro Macapá E a galera de Belém tá com a gente aqui Eu passei O Mirais É parceiro Júnior Alô, Júnior! Eu te juro, não deu É parceiro Endinho, lá do clube, a Israel Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua Amigo Thomas Cardoso Ele tá na área, bora Domingos Você me fez sofrer Você me feriu Acabou! Quem tá feliz aí? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Joga, 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 joga Toca, Gustavo! 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 Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino mudou nossa felicidade O que eu faço, amor, com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor, sim, eu sou Mas que lembranças, uma louca paixão Vem e diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz pra sempre, amor Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai eu nem liguei Alina, não te agonia, esse rapaz pra você ainda não presta Minha tia não quer, não larga do meu pé Até vizinha cozina, ele não serve Alina, então sai fora, então desista Manda embora um novo amor quando acontece A comitiva louco pela carroça tá aqui do lado esquerdo Que sofreu um dia, loucou meu coração Você me faz tão bem, esqueço o mundo e vem Me dar amor, me dar amor, me dar amor Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrão Faz o chifrão, faz o chifrão, faz Faz, faz, faz Faz E aí de ZDF de pé E aí de ZDF de pé Pava Pava Primeiro tu é bola, depois senta no pneum Pava Primeiro tu é bola, depois senta no pneum Pava Pava Somos caqueada aqui, Joga então Joga no pneum O prato pra cama, na caixinha com a distância risco, na caixinha começou a se balançar vou brotar na treta novinha , pega visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta, na alfinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Primeiro tu é bola, depois senta no frão Vem, vem pra carroça, vem Vem, vem pra cidade de carroça aqui Fábio Mixedês, o seu canal no Youtube O Eliel, rei do marisco, tá na área Aqui de São Caetão Amigo Bruno, sem fronteira Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Chora não filha Ela sentiu saudade, ela quer Não chora que segunda-feira ele tá de volta E por telefone eu vi ela chorou Ela chorou de amor Sonho e filme De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Equipe Pau e Água Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Ela diz que sofreu Que do maluquinho Feu de solidão E por telefone ela pediu o perdão E eu a perdoei Já não vê ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou O Zigoblin tá na área O parceiro Ailton, o parceiro Índio Grande Santo Isabel Chorou de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Carroça da saudade O de amor De que que ela chorou Do Pog Esporte O Henrique tá na área O homem da pausada brilhante E aí DJ Michael De que que ela chorou Ela chorou de amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Aí Pudim Só nós dois em nosso uninho Pudim Peixe-unhas para que Nossos copos soladinhos Suadinhos de prazer Amor 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 Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior É que a roça em São Caetano Detonando É que a roça em São Caetano É que a roça em São Caetano Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama E o três E o três E o três É que a roça em São Caetano É um chega lá Com a galera lá De amor e querer Lá na frente lá Galera aí ó Só nós dois em nosso uninho Somos dois em nosso uninho Pudim Peixe-unhas para que Nossos copos soladinhos Soadinhos de prazer E o amor Amor Me leva a paz de mim O genio Sou amiga Guilda Junto e misturado Com o cheiro da carroça Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quis Agora fala pro teu amor Me usa Me usa, filha Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua É quando o som pai d'égua E sete Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Olha, senhor Inel Sem o mais importante Segunda-feira em Abaita e Tuba Pode ter fim E depois na regional Não é tão grande aqui Quantas vezes em sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? A carroça da saudade Olha o palinho Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, minha prefeita Leila Felipa Essa é pra você Minha prefeita Já vem montada Em seu alazão Um chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Um rosto Um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi! Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi! Eu estou sempre onde ele está Forrova, vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Pra quem eu quero, seu calor Olha só, Gustavo Utilidade pública Na verdade Você é responsável Por uma criança Perdida Ela está Aí na frente da prefeitura Tá bom, gente? Dá um chega lá Com a sua criança Que ela está lá Apavorada Então, portanto Você é responsável Por essa criança Dá um chega lá Rapidola Bem na frente Aí da prefeitura Por favor Chega o baile Chega o baile Chega o baile Chega o baile Quem está feliz Joga a mãozinha pra cima Aí Quem está feliz Aí Cadê a galera Do clube do Paisson? Cadê a galera Do clube do Remo? Libera Libera Pra ficar na sequência Já já tem um show Na carroça São situações humanas Os momentos de nós dois A distância e as paixões Encontrar uma razão Chama atenção aí Da Daiane dos Santos A mãe da criança O nome João Vitor De três anos Por favor Dá um chega lá Com essa criança Por favor Aparecer na frente Da prefeitura Aí na via Conselho tutelar Por favor São contradições humanas Sou feliz E sou tão triste Amiga Pimenta Amiga Pimenta Hoje tá na bênção Bora Pimenta As lembranças de nós Ela que veio lá de Belém Pra coxar carroça A saudade ainda existe É simplesmente É simplesmente Estou com o Sonzão Estou com o Premier Estou com o Premier Estou com o Premier Toca jovem Toca jovem Toca Toca pra galera Toca pra galera Toca pra galera Toca Toca É carroça em São Caetano A camisa suada Ela chegou correndo demais Imprudente Bateu Arrebitou Meu peito Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão A 200 por hora Quando se perdeu E pegou meu coração De frente Nesse acidente A vítima sou eu E agora nesse sofrimento O meu perimento Não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu E por este Brasil Meu amor E procura Ela chegou correndo demais Imprudente Bateu Arrebitou Meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou Lado esquerdo Amassou Direito Ela chegou Correndo demais Ela não conseguiu evitar A pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada No acidente Eu perdi o sentido E acordei ferido Doendo de amor E o culpado Com Abraçar os pretos Eles estão na área Para preto E agora não sei onde está O caringuejo também Valer Fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui Me abrindo ferido Pra ficar na sequência Bonde do forró Segura Corações apaixonados Logo após Chega o método Sou o primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já Os amigos aí do Aranha Saúde Então olha Sou aquele homem da lua Aqui Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar Equipe louco pela carroça Verá Sempre na fronteira Valer Que viver Verá Mais tarde tem Caponema Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Já chama a atenção do Segurança da Festa Cada um chega aqui na frente da carroça Juntos Cada um apoio aqui pro nosso show Rapidola Equipe de Segurança Cada um chega aqui Rapidola aqui É o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será Será Que viver Olha a nossa produção da carroça Tá ali corpo a corpo O que será Ao lado da equipe louco pela carroça Quem viver Será Arrebenta Fala Neto Correia Ainda Fortaleza Chufa É Quim mal é A marca do momento É me usa e diz Fala Sei que acabou Aquele seu amor Não é Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu Da Se vai amanhecer Eu não sei tudo o que Meu irmão Quem se ama Na pena da piscina Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado O safadão Só de filozote Só de filozão Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Eu vou levar ele Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Aí no telhão da carroça Fortaleza Chufa Parabéns pra nós dois Sempre vestindo Os melhores de jeito Aqui da carroça Tá vendo o nosso Vamos recomeçar Bandido Forró Volume 2 DJ Gustavo Pra comandar o show Da dona da noite Você nem lembrou Esse dia Amiga, tá cheio Alô Priscila No dia quem me disse sim Juramos um amor sem fim Bora Neto Tantos anos de casado Fábio Mix CDs do Pará